E fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Velozes e Furiosos no Forza Horizon 3. Então já para tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano, e se embora pro vídeo. Rapaziada, hoje aqui na ponta temos o nosso parceiro Leandrão de Skyline de Brian, mano, no show R34. Manda um salve aí, Leandrão. Salve, salve aí, galera, vamos que vamos, hein, mais um rolezão daquele pesado, filho. É isso aí, mano, e tá bonitão, tá chave demais. Eu do lado dele aqui, mano, com o RX-7 da Mazda, do Han, né, mano, show de bola também. E temos aqui do outro lado o nosso parceiro Gali Manos, mano, com o R33 amarelão, 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 do primeiro filme. Manda um salve aí, Gali. É isso daí, mano, tamo de Skyline GTR R33 amarelão, muito top. É isso aí, mano, temos dois Skylines aqui. E pra finalizar, o carro mais caro do Forza, mano, ele mesmo, o que custa R$11,00, o Eclipse 95 do meu parceiro Mutantão, mano, um salve aí, Mutante. Salve, galera, é nóis de Eclipse GT 95, só vamos pro rolê monstro, hein, tamo junto. É isso aí, galera. Galera, eu pensei em fazer algumas corridas com a galera aqui dos procurados, só que, infelizmente, como a gente não tá conseguindo criar nenhum tipo de sessão, a gente vai dar um rolê. Mas se vocês quiserem a corrida, coloca aí, hashtag, corrida V e F, né, corrida V e F, hashtag, corrida V e F e vambora pro racha, mano. Vambora pro rolê e não se esqueça de se inscrever, é nóis. Partiu o rolê? Partiu? Partiu, tiozão, vamos que vamos. Vamos embora. Vamos que o bagulho é louco. Vai, 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 puxa o R34 aí. Isso. Aí ele puxa pro lado de lá, vambora. Ele dá, tipo, aquela trollagem. Uai, o outro ali acabou a gasolina, eu não entendi o que aconteceu com o galho, não. É, eu tava fazendo, eu tava ajeitando o cronômetro do celular aqui, né, tiozão? O bagulho é uma bomba. Ele já chegou trombando com o R34, ó, já falou, não, agora o bagulho é sinistro. Deixa, deixa o bagulho... Agora o bagulho é comigo aqui, tá ligado? Galera, vou botar pra vocês na câmera de dentro aqui, pra vocês esfregar como é que é o... O RX-7 pro lado de dentro, o bicho é uma bomba, tiozão, ó. Também deixei o meu na câmera de dentro aqui, ó. Ô, mano, tem um motor de pórmula, um zangado isso aqui, velho. A varinha é linda, a cor do carro, ó. Só ver. Ó, vambora, vambora, cadê o R34? Tá ficando, hein? Eu já tô vindo na frente, tiozão, daquele jeito. Opa, freio assim não. Boa! Daquele modelo, tiozão. Freio assim não, freio assim não. Só o terceiro seguido, mano. Galera, se você quer entrar na nossa crew, mano, é muito simples, né não, gente? É, a crew tá aberta pra todos os inscritos aí. Tanto o meu, tanto o do Gale, tanto o do Leandrão, tanto o do Mutante aí. Só vocês entrarem, fazer parte aqui do PCC, os procurados. O bagulho é louco, tiozão. Já somos mais de 150, hein, Gui? Já somos mais de 150. É, gente, hein, gente. Tá pesado aí já no bagulho. Nossa, vocês passaram por onde aqui? Vocês estão indo pra onde? A galera aí que tiver curiosidade pra saber como faz pra entrar na crew dos procurados é o seguinte. Manos, é só vocês ficarem ligados aí na descrição do meu vídeo, da galera, não sei se vai estar. Mas, mano, na descrição de geral tem lá. Os procurados lá, você vê o canal de cada um. É só você pesquisar os procurados aqui no Forza também, que você vem e entra na nossa crew, beleza? O bagulho é louco, tiozão. Só vamos, então. Só vamos aqui, mano. Eita, vocês estão freando demais, hein. Já fecha aqui. Já vamos fechar aqui, tiozão. Cada um do lado aqui, já. Já cada um emborca pra um lado. Já fecha aqui, ó. Alinhadinha aqui, tiozão. Bonitinho. Só quero ver, hein. Mais pesado que o prédio que o churrasco. Só vamos. É louco. Mais pesado que o prédio que o churrasco. Aqui o bagulho é uma mequinha bomba, hein, mano. É louco, tiozão. Só falta o Leandrão encaixar aí no meio de 2D. Deixa a vaguinha pra você, mano. É isso daí. Vamos que vamos. Na terceira buzinada, hein. Vamos embora. Demorou. Bora. Eu vou de primeira pessoa, galera. Vamos embora. Não deu nem pra ouvir a buzina, tiozão. Essa é a trollagem. Ó. O R34 já deixou um Fiesta ali, mano. Vamos acelerar esse motozão rotário que tá bagunçado aqui, gente. Vamos embora. Já fazem suas apostas aí em quem vai ganhar. Mas pelo que eu tô vendo, tem um amarelão ali que tá meio suavancado, hein. Ah, o Eclipse tá na bota, tiozão. O Eclipse tá na bota. Eu tô acelerado também com esse motor de... Esse motor de Fórmula 1 meu aqui. Porque ele já tá tudo colado, tiozão. Nós tô acelerando ainda. Ó, velho. Primeira pessoa, o trem dá uma adrenalina bonita demais, mano. Tá louco, mano. Nada muito. Bagulho é uma bomba. Ó, eu tô jogando 370, cês tão sumindo na minha frente, ô louco, pô. 419. É, esse é o Skyline mais rápido do mundo. Esse aí é o Skyline, nossa senhora. Eu acho que se eu tivesse vindo com o Lyca ainda dava ruim ainda. Ainda dava ruim, era capaz de não aguentar. E olha que like ele é. Ô, galera. É porque tipo assim, mano. Como o galho não é ruim na corrida, ele compensa... Esse Skyline é V12, eu acho. Eu acho que esse Skyline é V12. Ele compensa fazendo essas paradas nos carros dele, tá ligado? Eu acho que esse Skyline, no mínimo, é o V8. É um Skyline online. Ô, mano, cês tem que... Cês tem que ver o banco. O Skyline, o Skyline foi bom. Cês tem que ver o banco, é 27, mano. O meu carro tava S1 900, galera. Aí os caras falam assim, não, botei S1 930. Beleza. Coloquei S1 930. Aí, 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 aí eu ficando, aí eu ficando. Aí eu indo pro girar a sol. Ê, lasqueira. Fazer companhia com cê. Vamos fazer uma voltando, agora você quer dar um rolê lá dentro da cidade. Não, não vou perder a rotatória, não, né, tio? Nós estamos com o carro do Veloz e Furiosa, nós vamos perder a rotatória? Ó, Galinha, intima esse verão ali que cê ainda ganha, Galinha. É, intima ele. Eu já ganhei, tiozão. Vou perder a rotatória, não, tiozão? Já ganhei o dele, né? Deu bem, ganhei ele, tiozão. Nossa senhora, bate feio aqui. Pera aí. Vamos que vamos, vai. Nossa, mano, velho, esse carro tá demais, mano. Esse cara, esse R7 7 tá gostoso de dirigir, viu, mano? Pera aí que já tô indo, já. Tô mandando um driftão aqui na rotatória aqui que eu não posso perder, não. Aí o Mutanteira já tá aqui já, né, Mutanteira? Daquele jeito, tiozão. É louco, tiozão. Vamos que vamos. É um bagulho aqui, ó. Ó. Nossa senhora, cê é louco. Anda demais esse carro aqui, hein? Gostoso, hein? Bora, bora, bora. Vambora. Tinha que arrumar um jeito de pegar, era uma corrida, ó. Já chegou os gringos, ó. Chegou os gringos com 240SX ali bagunçado, viu? Eu tenho igualzinho aquele ali. É? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Vambora, vambora. Aperta a buzina certa aí. Como aquilo ali, não. Como aquilo ali tá bagunçado, eu vou sair na frente, tiozão. Pode sair, mano. Vambora, galera. Vambora. 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 Vambora de desonestidade. Aqui é racha, tiozão. Vamos buscar. Vamos buscar, vambora. O cara tá andando muito, hein? E aí, vai? Eu tô vendo um escaralho amarelo aqui na rabeta, tiozão. Ô, louco. E aí, tiozão. Cadê o bagulho? Vai andar, não? Tô passando por dentro do escaralho, tiozão. Aí você vê, né, mano? Os caras... Opa, o escaralho jogando eu lá na fora. Nossa, batido. É racha, fi. É racha. Aqui é racha. No começo da corrida que falou? Aqui é racha, tiozão. Aqui não tem regra, não. E aí, como é que foi no início? Se não ficar transparente, não vai passar, não. É, foi essa pita mesmo, mano. Vambora. É, galera. Tá vendo como é que o negócio aqui é? Cadê o galho, mano? Cadê o galho? Cadê? 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 Cadê seu drift agora? Cadê esse verdoso? Olha aí, galera. Olha lá pra contramão. Fecha na contramão. Fecha na contramão. Olha aí, galera. Olha lá, olha lá. Tamo chegando, hein? Olha lá, galera. Como que nós chega, ó. Eu tô chegando, chegando também. Já deixei um Skyline pra trás. Olha lá, olha lá como que chega ele batendo. Olha lá. Eu já deixei um Skyline pra trás. Eu já deixei um Eclipse também. Olha lá. Tô na rabeta do Skyline, amarelão. Que nóis anda, tiozão. É, só no dirídeo. Mas anda, anda. Vamos embora. Olha lá, que nóis anda. Olha lá. Vamos embora. Eu tô chegando a 400 já. Tô bem de boa. Tô bem de boa. Curtindo a paisagem. Tá vendo o Eclipse aí, então, tiozão? Eita, mano. Ixi, mano. Você tá doido. Vem, tá louco. Aí, ó o outro deixando o carro pra nós aí, galera, ó. Aqui, bora dar uma acelerada aqui, ó. Pegar um circuito de Golias aqui. Vem, vem. Vamos fazer um track day. Vamos lá. Bora, bora. Vamos ver se vocês aguentam. Vamos ver se vocês aguentam esse carro aqui na curva. O Braia tá chapado ali. O carro apareceu do lado ali. Olha onde os caras me jogaram. Eu quero ver se vocês aguentam. Esse aqui é na curva. Vamos lá, então. Esse aqui é bagunçado, tiozão. Ó, vou virar aqui a direita. Pula aí. Ah, vai descer lá pra... Vamos terminar lá em... Isso eu faço. Pra trás, então. Bora. Partiu. Ó, vou acelerar, hein. Bora. Pisa, pisa. Ó, pisar, tiozão. Pode pisar que eu tô atrás. Eu busco. Só pedrada no acelerador, tiozão. Só pedrada. Isso é louco. O bagulho anda demais. Ô, mano. O ronco desse carro é bonito demais, velho. O meu tá com um ronco de V8. Parece uma panela de pressão, mano. Presta a estourar, tá ligado? Eu tive que botar um V8 no meu carro, né? Porque os caras quis... Não, mano. Bota esse 1, 930 aí. O rotário chega tá pipocando aqui, filho. Agora eu falo que o meu carro é V12. Ainda eu falei, vou ter que botar um V8. Não, não dá nada não, papo. Não para. Mas tá chorando ainda, tiozão? Tá chorando nada que eu tô chorando. Tá chorando nada que eu tô chorando. Ele chorou pra vocês. Comentou a pressão lá entre eles aqui. Vambora, mano. A gente aqui chega e tá suviando, meu filho. O cara mudou o carro, colocou três motores de Bugatti Veyron, cara. Não mudava não, tiozão. De Bugatti, colocou três de Bugatti daquele modelo, né? Aquele Bugatti cabuloso. Anda aí, Leandro. Não dá, mano. Não dá, mano. Tô tranquilo. Da próxima eu venho de Laika. Eu não vou arregar mais, não. Agora eu vou vim de carro grande. Eu vim de Laika, acho que reclamou também. Eu não reclamei, não, velho. O que reclamou foi os caras aí, ó. Foi os caras, né? Agora tu deu os caras. Tu deu os caras. Vambora. Eita, mano. O outro desceu, foi direto, foi. Tem que ver onde eu saí, tiozão. O bagulho é louco. Vambora, mano. Vambora. Vambora. Vem, primeira pessoa é top. Mas eu vou botar em terceiro aqui. Em segunda pessoa? Bota em segunda pessoa aí, mano. É, vou botar em segunda, em terceiro, em quarta, em quinta pessoa. Eita, noice. Ô, mano, eu acho bacana que um encostadinho que vocês dão nesse RX-7, ele não aguenta o tranco, não. Não é igual o Daytona, né, tiozão? Porque o Daytona aqui era bagunçado. Ah. Aí, eu parei no pau. Aê. Ô, louco, então você vai ficar mais se apaixonar aí, não. Pô, não pode apaixonar, não. Não pode apaixonar, não. Aqui, ó, é aquilo dos beija-pau aqui, tiozão. Aqui, os beija-pau é cabuloso, mano. Vambora, mano. É, tudo aqui é só. Deve ser os procurados, deve ser os beija-pau. Cadê o Leandrão, pô? Tô aqui, pô. Tô no seu lado, hein? Nossa, tiozão. Ah. Olha o Maico, velho. Nossa, o Maico chegou. Ô, mano, você vai olhar na minha câmera. Eu só bati no que você deixou transparente pra mim. Ó, pra mim você bateu em dois carros. Você tá doido, hein? Vai descer reto aqui? Não, vamos fazer... Só faz paradais. Aí, ó, câmera à esquerda aí. Aí, aqui. Aqui tá o vale da sombra da morte, tiozão, aqui atrás, ó. Nossa, velho. Os caras deixam uns 500 carros pra trás aqui. Tudo... E o Skyline R34 do Leandrão tá virando off-road. Vai mais devagar um pouquinho aí, que o meu carro não tem controle de estabilidade aqui não. Essas curvas aqui... Ah, carro de reta se vira agora. É, o louco. Carro de reta, tiozão? É carro de reta? É que eu não botei controle de estabilidade, né? Eu tirei pra fazer drift. Ah, entendi. O menino drift tudo. Ó. O menino drift tudo. Olha aí, galera. Se liga, ó. É porque eu fiz pra fazer isso daqui, ó. Ó. Não queria falar não, mas o meu tá sem também. O cara tá de drift. O Leandrão tá sumindo aqui na minha frente, gente. O cara não espera não. O cara meteu o louco. O louco, o que é isso aqui? Olha isso aqui. Mano, o cara me jogou... É, você me jogou na árvore junto ainda, tiozão. Dá uma brecada aí, Leandrão, pra esperar os retardatários aí. Eu tava atrás lá na reta. O que aconteceu aqui nas cruvas aqui, gente? Tô entendendo. Mano, o cara tá fazendo drift na reta. Cadê aquele V12? Cadê o V30 que tava ali, o V30 AP? Ó, vamos terminar lá no estacionamento. Bora, bora. Cadê o V30 AP que tava ali? Tinha um V30 AP ali, ué. Nossa, não tô conseguindo controlar meu carro direito não, tiozão. Pode gritar louco aqui. Vamos embora pro estacionamento. Aqui é modelo, hein, mano. Tem pra direita aí, ó, na frente aí. Só tem pra direita aqui, mano. É. Proloader que é modelo, tiozão. Aí, ó, chegamos no estacionamento. É aqui, ó. Vira aqui a direita. É aqui o estacionamento aqui, ó. Alguém é louco. Ó. Será que eu mando aqui? Eu vou mandar em primeira pessoa aqui, ver se dá certo. Será que eu tô mandando um driftão ainda bom pra esse carro aqui? Vamos ver. Nossa senhora, mano. Na manete, eu acho meio esquisito fazer drift, velho. Vamos fazer aquele traçado lá, Leandrão. Ó. Vamos mandar aquele traçado lá, ver como é que fica. Ver se dá certo. Vamos lá. Bora. Rapidão, então, hein. Vamos que vamos, hein. Só pra ver se nós conseguimos. Aí, os caralhos de acordo em mim aqui, ó. É a primeira vez que eu faço drift com esse carro aqui, né, Leandrão? Vai. Puxa aí. Opa, peraí. Nunca fiz drift com esse daqui, mano. Carma. Deixa eu conseguir aqui começar. Galera, eu vou ficando por aqui no meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as dois ali fazendo uns drift louco. Eu e a mutanteira aqui parado, só observando a mutante. É nóis, parceiro. Só olhando aí. É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. E falou. Tchau, tchau, tchau.